Olá, eu me chamo Márcia, sou psicóloga, faço parte da equipe Psicossocial da Casa Azul Felipe Augusto. Hoje vamos falar sobre comportamentos importantes que precisamos praticar em meio à pandemia. Sim, estamos convivendo com uma doença infecciosa transmitida por um vírus intitulado COVID-19. Não existe ainda medidas profiláticas, ou seja, remédios que possam nos ajudar a prevenir o coronavírus. Não temos a vacina ainda, mas essas medidas nos ajudam no dia a dia, por exemplo, o uso da máscara facial. Sim, a principal via de transmissão do coronavírus são as vias respiratórias. A máscara facial nos ajuda a proteger boca e nariz, mas precisa ser utilizada de forma adequada, por isso evite tocar diretamente na máscara e sempre a use pela lateral. Troque sua máscara a cada duas horas. Lave ao terminar de usá-la com água, detergente ou água sanitária e coloque num lugar arejado para secar. Mantenha sua casa limpa e ao chegar na casa, troque de roupa, higienize os calçados e de acordo com a Organização Mundial da Saúde, as mãos devem ser higienizadas sempre, de preferência com água e sabão. Mas caso você não tenha a água e o sabão próximo a você, faça uso do álcool gel. Ele é um forte aliado nesse combate ao coronavírus. Outro comportamento que devemos praticar e muito necessário é o distanciamento social. Sim, eu costumo inclusive intitulá-lo de distanciamento saudável, porque além de me proteger, protege o próximo. Evite lugares aglomerados, abafados, enfim, realize realmente as atividades que são de extrema necessidade. Lá na Casa Azul nós temos um lema, juntos somos mais fortes. E eu estendo a todos vocês, façamos a nossa parte, vamos agir com responsabilidade social e assim superar esse momento com mais tranquilidade. Nós da Casa Azul desejamos a todos que fiquem bem e até a próxima.